Gente, boa noite, né, mais uma vez a todos, sejam bem-vindos. Eu quero agradecer a presença do professor André da Silva Mello, professora Anne Schneidervaldi, colegas lá do grupo de pesquisa da UFIS, do Espírito Santo ali, né, na nossa Universidade Federal. O professor André, ele foi meu orientador no doutorado, ele é uma referência aí nos estudos da infância e da educação infantil. E a professora Anne é nossa colega lá do grupo de pesquisa, nós fazemos parte do NAIF, né, Núcleo de Apermissagem com as Infâncias e os Seus Fazeres, e ela é, né, defendeu a dissertação dela ano passado, Anne? Ano passado, né, então, né, nossa mestre aí é professora da Rede Estadual e da Rede Municipal de Serra. Aí o professor André, ele é professor titular lá da Universidade Federal do Espírito Santo, também da pós-graduação, então atua na pós-graduação, e é também, né, componente lá do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade. Então, é, pessoas que têm aí, né, feito parte da minha caminhada formativa, e é um prazer recebê-los aqui na sala. Tá bom, André, Anne, né, bem-vindos, né, espero que os colegas, né, aproveitem essa oportunidade, né, que a educação à distância nos permite, que é encurtar as distâncias. Então, bem-vindos, né, aí eu passo a palavra ao André e à Anne, para eles, né, iniciarem. Ok, então, boa noite a todos e a todas. Vocês me ouvem bem? Sim? Então, gente, é um prazer, né, me sinto muito lisonjeado, feliz com o convite, né, eu acredito muito nesse momento de interação, nesses momentos formativos em que a gente tem oportunidade, né, de conversar, trocar experiências. Eu perguntei um pouco, né, o perfil do grupo que irá participar dessa formação, para o Alexandre, ele me falou que são todos professores, professoras, que atuam nas diferentes etapas da educação básica, outros em contextos não escolares, então, assim, é um grupo bem, né, heterogêneo, e eu pensei em uma fala para esse grupo, né, não direcionando especificamente para um contexto, para um nível, né, para uma etapa da educação básica. E o que eu quero estabelecer com vocês é um diálogo. Ah, não sou, não trago aqui uma verdade absoluta, uma verdade inequívoca, né, mas trago algumas problematizações que eu tenho, né, tem me preocupado aí ao longo da minha trajetória. Esse campo, né, do comportamento motor, é um campo que eu já trabalhei muitos anos com essa disciplina, mas atualmente não trabalho mais, então, assim, como o Alexandre apresentou, eu tenho me dedicado mais ao estudo das infâncias, né, os estudos com as infâncias, e esse campo do comportamento motor, de uma certa forma, dialoga, interage, mas não tem sido o foco central, né, dos meus estudos e das minhas pesquisas atualmente. E eu faço uma abordagem desse campo numa perspectiva mais comportamental, aquela que eu julgo que é mais útil a prática docente em educação física, seja na escola ou em outros ambientes, porque pesquisas nesse campo, você pode ir até no nível, né, celular, passando por parâmetros ali da biomecânica, da cinemática, mas eu tenho dialogado mais com o campo que nos auxilia, né, instrumentaliza alguns saberes que os professores de educação física podem mobilizar para a sua prática pedagógica. E é nesse sentido que eu vou tentar estabelecer um diálogo aqui com vocês, tá? Então, vocês podem perguntar, podem interromper a hora que vocês acharem necessário, e vamos dialogando. Parece que são 40 minutos, né, Alexandre, que você, que a gente combinou, e aí, você me dá um toque quando a gente estiver chegando perto. Eu preparei uma fala que eu nem sei se vai dar tempo, né, de estar alocado aqui nesses 40 minutos, mas eu acho que o importante é nós conversarmos de uma maneira tranquila e, de repente, ficar faltando alguma coisa daquilo que eu preparei, né, se vocês acharem pertinente, eu posso vir aqui em outro momento. E aí, Anny, se você puder compartilhar aí a apresentação, se tiver difícil, eu posso apresentar daqui, né? Ah, conseguiu. O problema é que eu não vejo vocês quando faço a apresentação. É isso aí. Então, tenta colocar... Opa! Agora, acho que está dando para ver legal, né, pessoal? E aí, né, o tema do nosso encontro é esse, comportamento motor, desafios e possibilidades para as práticas docentes em educação física, tá? E aí tem como objetivo, pode passar, Anny? Né, esse encontro, discutir os limites e as possibilidades que o campo do comportamento motor apresenta para a prática docente em educação física. Então, assim, é um campo muito potente, né, conhecimentos que são extremamente úteis para a nossa mediação pedagógica, seja lá qual for o nosso contexto de atuação profissional, mas que também tem algumas... alguns limites, né, alguns desafios pela própria natureza do conhecimento que é produzido nesse campo. Então, o nosso objetivo, né, desse nosso encontro é esse aí, né, discutir os limites e as possibilidades que o campo apresenta para a nossa prática pedagógica, tá? Pode passar, Anny. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de situar é o campo do comportamento motor, né, um campo amplo que ele engloba, né, três subcancos, o desenvolvimento motor, aprendizagem motora e o controle motor. Então, assim, essa divisão, ela acontece só para fins didáticos, né, fins expositivos, de apreender melhor os conceitos, né, as teorias desse campo, porque quando o fenômeno, né, do movimento humano se manifesta, todas essas dimensões, elas estão presentes, né, elas estão intrinsecamente relacionadas ao mesmo tempo. Mas, assim, para fins didáticos, né, para a compreensão da área, ela é subdividida nesses três subcancos. E qual é a especificidade de cada um desses subcancos? Pode passar, Anny. O primeiro é, né, o campo do desenvolvimento motor, que estuda as mudanças no comportamento motor durante todo o ciclo de vida, desde a concepção até a morte. Então, são mudanças progressivas, né, no sentido de aquisição, de ampliação do repertório motor, e as mudanças regressivas, que também ocorrem em detrimento das contingências impostas pela velhice. Então, talvez a palavra que melhor expresse, né, a ideia de desenvolvimento é a palavra mudança. O organismo humano é um organismo em permanente mudança. E essas mudanças é que retrata, né, que caracteriza o processo de desenvolvimento motor. Tanto as mudanças, né, de ampliação do nosso repertório motor pela aquisição de novas habilidades, né, pela melhoria das nossas capacidades físicas, mas vai chegar a um patamar, né, em que o nosso comportamento motor, ele vai se estabilizar, e depois ele vai regredir, né, por conta das contingências impostas pela velhice. Então, quando a gente vê um velhinho ali no supermercado, né, andando meio curvadinho, com as pernas afastadas, e a gente com pressa, querendo ultrapassá-lo, ali tem um processo de desenvolvimento em curso. Talvez a palavra que melhor expresse a ideia, né, de desenvolvimento, ou o conceito que melhor expresse é um conceito de entropia, né, que é a segunda lei da termodinâmica, que fala o seguinte, olha, toda a matéria tende a perecer. Então, por exemplo, um pedaço de pau, ele apodrece, vira matéria orgânica, um pedaço de ferro, ele enferruja, vira pó. E no caso dos organismos vivos, né, como os organismos humanos, o tempo inteiro a gente luta contra esse perecimento. A gente luta, né, contra essa entropia, embora a única certeza que a gente tem na vida é que um dia nós vamos morrer. E é justamente essa luta, né, essas adaptações necessárias, as mudanças que nós estamos dispostos, é que caracteriza o processo de desenvolvimento. Então, essa é a característica desse subcampo. O outro subcampo da aprendizagem motora... Pode passar, Anny. Ele estuda, né, quais são os fatores subjacentes à aprendizagem das habilidades motoras. A habilidade motora, como vocês já viram aí nos textos que foi compartilhado com vocês, é algo adquirido. Mesmo em movimentos tão triviais como andar, são movimentos aprendidos. Ninguém precisa ter uma aula para aprender a andar. Basta estar inserido no contexto humano e vendo outras pessoas andarem na posição bípede, vão andar nessa posição. Mas a história está repleta de exemplos, né, de que seres humanos que não tiveram contato com os outros seres humanos andavam quadrupedia, não possuíam linguagem. Então, pessoal, nós nascemos, né, seres humanos, homo sapiens, enquanto espécie. Mas a gente só se humaniza, né? Nós só adquirimos as características, as funções tipicamente humanas se nós tivermos inserido em um contexto social e aprendermos, né? Se tornar humano é uma aprendizagem social. Nós não nascemos humanos prontos. Nós nos constituímos seres humanos no convívio, na imersão social que nós estamos submetidos em diferentes contextos. Então, assim, aprender as habilidades motoras também é um processo, né, que se constitui ao longo do nosso ciclo de vida. E a aprendizagem motora, ela se preocupa quais são os fatores, né, subjacentes a essa aprendizagem. O que é relevante de nós considerarmos no processo de ensino-aprendizagem das habilidades motoras? Quando eu falo em habilidades motoras, tá tranquilo? Todos, é, é, clareza, né, do que vem a ser esse conceito, né? Eu pergunto até para vocês, habilidades e capacidades. Quando nós nos referimos a esses dois conceitos, nós estamos falando da mesma coisa? Pode ficar à vontade para falar, hein? Não, o Rodinei falou que não. Então, o que que são habilidades motoras, o que que são capacidades, né, o que que diferencia uma coisa da outra, Rodinei? E o que, é, relaciona uma coisa à outra, né? Eu acho que, na verdade, uma é consequência da outra, né? Porque, conceitualmente, a capacidade, ela tem a ver com a eficácia, né? A gente percebe quando o aluno foi capaz de realizar determinado movimento que pode ter sido construído pelo professor ou pode ter sido da natureza dele. Mesmo que esse movimento tenha uma certa, uma certa inabilidade, né? A habilidade é justamente o ato em si. Do início, meio e fim. Ele vai conseguir executar aquilo? Se ele conseguiu executar aquilo, ele foi capaz. É o que eu entendo. Não sei se demais. Tem a ver com o que você falou, né, Rodinei? Habilidade, ele pode ter duas conotações, né? A habilidade quanto adjetivo. Então, quando eu falo, ó, Rodinei é um jogador de futebol habilidoso. É um adjetivo, uma qualidade. Só que no contexto da aprendizagem motora, a habilidade, ela tem a conotação de ato ou tarefa. Então, por exemplo, arremesso é uma habilidade do basquete. Né? E, para a gente estabelecer, né, a diferença e a relação que tem habilidade com capacidade, eu vou dar alguns exemplos, né? Como o próprio nome diz, capacidade é aquilo que me capacita, é que me capacita a realizar as habilidades motoras. Então, por exemplo, se eu sou um corredor, né, de uma prova rápida no atletismo, 100 metros rasos, correr, né, correr é uma habilidade. E a capacidade que me habilita, né, a realizar essa prova com êxito, é o quê? A velocidade. Né? Se eu sou um corredor de maratona, né, eu tenho que ter velocidade também, mas eu tenho que ter a resistência, né, resistência cardiorrespiratória. Então, a velocidade, junto com a resistência cardiorrespiratória, são capacidades que me habilita a correr, né, que é uma habilidade, correr uma maratona. Então, se eu sou um halterofilista, por exemplo, levantar um peso, levantar o peso é uma habilidade, mas aquilo que me capacita é a força, né, se eu sou um tenista, rebater uma bola no tênis, rebater é uma habilidade, mas o que me possibilita, né, dentre outras, porque as capacidades, elas não se manifestam de maneira isolada, é a relação espaço-temporal. Então, nós temos as capacidades físicas, né, como força, resistência, agilidade, potência, flexibilidade, e as capacidades perceptivas, né, coordenação, lateralidade, equilíbrio. Então, assim, é o conjunto, né, a relação entre habilidades e capacidades que a gente precisa administrar, né, dentre outros fatores, no processo de ensino e aprendizagem. Mas a área da aprendizagem motora é essa área, né, que estuda, né, quais são os processos, né, os fatores que são subjacentes, que estão atrelados à aquisição das habilidades motoras. Pode passar, por favor. E, por fim, o controle motor são os processos internos que ocorrem quando a gente produz um determinado movimento. Então, quando a gente produz, né, um movimento, desde a informação aferente, né, a informação sensorial, que chega através dos nossos sentidos, vai para o nosso sistema nervoso central, é processado, de lá sai uma resposta motora, uma resposta eferente, então, todos esses processos internos que ocorrem quando o nosso sistema nervoso central e periférico, né, quando nós produzimos um movimento, é o campo de estudo dessa sub-área. Então, pessoal, só para a gente, né, compreender como que o campo do comportamento motor é vasto, ele envolve essas três sub-áreas que estão intrinsecamente, né, diretamente relacionadas, mas cada sub-área tem a sua especificidade. Vamos lá, Anny, vamos avançar? E aí, eu trago, né, alguns, os principais desafios, ao meu ver, né, para a gente mobilizar os conhecimentos desse campo no nosso dia a dia. O primeiro deles é que a maioria das pesquisas no campo do comportamento motor são pesquisas básicas, né, são pesquisas laboratoriais, são pesquisas que são desenvolvidas para a gente conhecer, né, como o movimento se manifesta, quais são, né, os elementos que compõem esse movimento, e essa pesquisa feita em laboratório, né, essa pesquisa é básica, ela não possui as mesmas variáveis, né, os mesmos fatores que ocorrem, por exemplo, numa sala de aula. Numa sala de aula são tantas variáveis, né, são tantos elementos que interferem no nosso, no nosso cotidiano, que a pesquisa básica, ela não consegue captar, né, dentro de um laboratório, toda essa validade ecológica que existe quando o movimento se manifesta numa sala de aula, numa academia, né, nos diferentes contextos da prática profissional em educação física. Então, um dos grandes desafios que nós temos é de uma transposição didática. aliás, pessoal, esse é o desafio para qualquer tipo de conhecimento, né, qualquer tipo de conhecimento, ao adentrar, por exemplo, os muros escolares, seja ele científico, seja ele popular, ele precisa sofrer, né, algumas alterações para que se torne um conteúdo escolar, né, para que ele seja algo benéfico para o desenvolvimento dos nossos alunos. Então, o primeiro desafio é transformar esses conhecimentos que não foram pensados, né, diretamente para contextos da prática pedagógica em educação física. Aliás, pessoal, o campo do comportamento motor não é um campo exclusivo, né, da educação física. A fisioterapia, né, diferentes áreas se apropriam desse conhecimento para desenvolver suas práticas pedagógicas. Então, sim, um dos desafios que nós temos é transformar essa pesquisa básica em pesquisa aplicada, ou seja, tem que haver um processo de transposição didática para que a gente faça a tradução desse conhecimento que foi produzido no laboratório para que se torne útil no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Um outro desafio importante, pode passar, é um desafio que é o seguinte, nós, quando trabalhamos a ideia do comportamento motor, nós temos que avançar na nossa compreensão de que o ser humano não se movimenta, o ser humano age. O movimento, a física explica, o deslocamento do corpo no espaço, só que o movimento humano é carregado de sentido, é carregado de cultura, é carregado de história, é carregado de subjetividade, então, tudo isso precisa ser considerado quando nós trabalhamos, quando nós operamos com conhecimento do campo do comportamento motor. Nós não podemos achar que o ser humano é apenas ossos, músculos e processamento de formação, tem toda uma carga cultural, tem toda uma carga subjetiva, as experiências anteriores desse sujeito que afetam nos processos de ensino-aprendizagem. E aqui eu trago um exemplo para vocês, isso aqui é até uma atividade que ocorreu no estágio supervisionado no contexto da educação infantil, em que nós estávamos trabalhando o conteúdo capoeira, e chegou na hora da roda, a gente foi trabalhar a questão rítmica, de cantar e bater palma, e aquilo não fazia o mínimo sentido para as crianças. Por mais que nós falássemos, olha, a roda de capoeira, precisa de cantar, precisa de bater palma, mas só que aquilo não fazia sentido para eles. E aí nós quebramos a cabeça e pensamos numa brincadeira historiada da boneca ginga, que era uma boneca que ficava adormecida e que ela só despertava quando ouvia o som das palmas e do canto. E aí aquilo passou a fazer sentido para as crianças e a boneca ginga quase que infartou, porque as crianças não paravam de cantar e bater palma, ou seja, aquilo fez sentido para elas. Então, assim, não dá no processo de ensino-aprendizagem das habilidades motoras a gente desconsiderar essa dimensão subjetiva, essa dimensão cultural, essa dimensão das experiências anteriores, da trajetória de vida do nosso aprendiz, é sob o risco de a gente tentar reproduzir movimentos mecânicos, estereotipados, que não fazem o mínimo sentido para os indivíduos. Então, sim, um grande desafio para esse campo é justamente a gente não lidar com a ideia de movimento, mas lidar com a ideia de ação. Aliás, é uma das críticas em que as teorias críticas da educação física fazem em relação ao campo do comportamento motor, que são movimentos estereotipados, destituídos, de sentido e significado para quem o pratica. Pode avançar, Anne. E aí, até uma coisa que a Anne vai falar de uma maneira mais, com mais exemplos, mas assim, eu já vou adiantando aqui que é um dos desafios também, superar a dicotomia entre natureza e cultura, algo muito comum na nossa área. Nós viemos ainda do histórico, da educação física, em que a perspectiva biológica do movimento era que predominava, aí, de repente, veio o tal do movimento renovador, que trouxe discussões socioculturais, discussões de colocar os movimentos não só ossos, músculos e sua biomecânica, mas também como algo culturalmente produzido, e aí houve uma curvatura da vara, uma espécie de um reducionismo cultural, em que a dimensão biológica, ela passou a ser quase que execrada, uma verdadeira heresia falar da dimensão biológica, criou-se uma espécie de biofobia, falar em dimensão biológica do movimento, fez com que, em muitos contextos, o pesquisador, o professor, fosse considerado retógrado. Então, assim, hoje em dia, a gente está vendo a necessidade de superar essa dicotomia entre natureza e cultura, entre biologia e cultura, e tentar compreender o ser humano na sua integralidade, tentar compreender o ser humano na sua interesa, e não fragmentar em determinadas dimensões do seu comportamento. Então, por exemplo, hoje em dia, nós sabemos que a maturação, que esse mecanismo biológico, esse mecanismo regulatório endógeno, é pouco suscetível às experiências, às influências do meio, é algo bastante determinante no início do desenvolvimento. Então, quem atua no contexto da educação infantil sabe da importância da maturação, que é algo determinado biologicamente, algo em que esse mecanismo regulatório endógeno é pouco suscetível às influências ambientais. Então, por exemplo, falar de crianças ali, educação infantil de zero a um ano, dois anos de idade, a gente não pode virar as costas para essa dimensão biológica que é determinante no início do processo de desenvolvimento do motor. Por isso que, muitas vezes, a gente fala de universalidade, porque é algo em que essa dimensão que diz respeito à nossa pertinência à espécie é bastante evidente. Bom, colocado esses desafios, eu vou apresentar também agora algumas possibilidades que eu vejo para a interlocução desse campo com a educação física. Pode avançar, Anny? Então, existem diferentes taxonomias que são sistemas de classificação do desenvolvimento do motor. Nós temos a Anitta Harrell, do Simon DePool. Agora, eu gosto muito dessa da Osmo e do Galahou, porque, além das fases, ele apresenta estágios, que são etapas intermediárias, etapas intermediárias nesse processo de desenvolvimento do motor. E essas taxonomias, elas foram formuladas a partir desses três princípios aqui, da intransitividade. A intransitividade diz o seguinte, o processo de desenvolvimento do motor é um processo ordenado e sequencial, em que a ordem que as mudanças ocorrem é igual para todos os seres humanos. Isso diz, está atrelado à nossa pertinência à espécie. O que vai variar é a velocidade de progressão. Então, eu posso ter uma criança que ande com dez meses e outra que só vai andar daqui a um ano, com doze meses de idade. Mas, jamais, uma criança vai correr antes de andar, porque o processo de desenvolvimento do motor ele é ordenado e sequencial. E aí, também, um outro conceito importante, o conceito da hierarquia, que diz o seguinte, que mudanças posteriores, aquisições posteriores dependem das aquisições anteriores. Ou seja, o processo de desenvolvimento do motor é hierárquico. O que nós vamos aprender futuramente depende daquilo que nós aprendemos anteriormente. Daí, a importância da fase das habilidades motoras fundamentais, ou das habilidades motoras básicas, porque elas é que formam toda a base, todo o alicerce no qual o processo de desenvolvimento do motor vai se constituir. Esse período, inclusive, é denominado pelos estudiosos no campo do comportamento do motor como o período crítico, o período mais importante, porque tudo que a gente aprende depois dessa fase não tem nada de originalmente novo. Foram habilidades básicas que foram refinadas e aplicadas a um contexto ambiental específico, ou foram habilidades básicas que foram combinadas e aplicadas a um contexto ambiental específico. Por isso que, considerando esse processo, esse conceito da hierarquia, essa fase das habilidades mais básicas que vai de dois a seis anos de idade, é considerado um dos momentos mais importantes no processo de desenvolvimento motor. E, por fim, pessoal, o conceito de universalidade e de alteridade. São dois conceitos aparentemente dipotômicos, contraditórios, mas que estão presentes simultaneamente no nosso processo de desenvolvimento motor. Ou seja, ao mesmo tempo que nós carregamos é algo que diz respeito à nossa espécie, algo que está na nossa filogênese, na nossa ontogênese, aquilo que tem uma tinta biológica bastante marcante, nós também somos seres singulares, nós somos seres que temos únicos em que o nosso desenvolvimento motor também se constitui de uma maneira bastante singular. Então, olha que interessante, pessoal, ao mesmo tempo que nós possuímos características comuns a outros seres humanos, que são características típicas da nossa espécie, estão presentes no processo de desenvolvimento motor, tem coisas que são pertinentes à nossa trajetória de vida, à nossa singularidade, experiências que só aconteceram com a gente e vão demarcar esse processo também. Por isso que muitas taxonomias de desenvolvimento motor, elas são representadas por uma pirâmide, e qual a ideia que está subjacente à pirâmide? Que o início do processo de desenvolvimento motor, a base é muito comum a todo mundo, então a fase motora reflexiva, a fase motora rudimentar, isso, os movimentos que surgem nessa fase, os padrões fundamentais de movimentos, padrões locomotores, estabilizadores e manipulativos que surgem nessa fase, são muito comuns, independentemente da cultura que o indivíduo está inserido, porque eles são maturacionalmente determinados. Entrando na fase motora fundamental, que o contexto, o ambiente, a cultura vai influenciar e vai chegar a um determinado momento em que esse processo vai ficar muito individualizado, e aí a alteridade vai falar mais forte, dependendo das oportunidades e dos limites que se apresentar na vida de cada um de nós. Então, pode passar. E aí, algumas demandas dos movimentos rudimentares, que na primeira fase são os movimentos reflexos, que são movimentos involuntários, que são controlados subcorticalmente, que vai da quarto mês da vida intrauterina até aproximadamente um ano, e a partir dos quatro meses também, após o nascimento, inicia a fase dos movimentos rudimentares. Então, o que são movimentos rudimentares? São as primeiras formas de movimento consciente que o ser humano apresenta. Eles têm uma sequência altamente previsível, porque eles são maturacionalmente determinados. E ele recebe esse nome de movimento rudimentar, porque, embora haja intencionalidade, é um movimento consciente, a pessoa ainda não tem o controle e a precisão adequada. Então, por exemplo, vai pegar um copo de plástico, amassa, porque, embora tenha a intenção de pegar esse copo, ainda não tem o controle motor suficiente para fazer essa ação, por isso que o nome é rudimentar. E essa fase, pessoal, se a gente for pegar a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, é a fase ali em que a BNCC divide a educação infantil em bebês, crianças muito pequenas e crianças pequenas. Então, é a fase dos bebês e das crianças muito pequenas, que vai de zero a três anos de idade. Então, o que nós podemos fazer nessa fase? Atividades que estimulem o mecanismo perceptivo-motor, ou seja, a criança sempre reagir a um estímulo, seja ele sonoro, visual, auditivo, tátil, o odor, realizar movimentos a partir de estímulos que nós fornecemos. Atividades que permitam a exploração do ambiente, o desenvolvimento da criatividade pela criança. Uma criança, nesse período, ela ainda é muito, ainda está no processo de internalização da linguagem, então, a mediação, ela não se dá muito pela linguagem verbal articulada, e aí a gente tem métodos não diretivos como preparar o espaço para que a criança tenha vivências, potencialmente ricas na exploração que ela terá naquele espaço, então, a gente chama isso de método não diretivo, o arranjo de materiais, que tem não só os materiais, mas o próprio ambiente, nós podemos prepará-lo para que a criança tenha uma vivência potente na exploração daquele espaço. Manuseio de objetos que permitam a coordenação olho-mão, óculo-manual, e brincadeiras que explorem habilidades simples relacionadas com os seguintes padrões de movimento. Então, qualquer tipo de movimento que o ser humano apresenta está vinculado a esses três padrões, sejam eles de maneira isolada ou de maneira combinada. É justamente na fase rudimentar que ele surge, os padrões locomotores que permitem o deslocamento do corpo no espaço, os manipulativos, que permitem a manipulação de objeto. E quando a gente fala padrão manipulativo, não é só mão, chutar uma bola, rodar um bambolê na cintura, são padrões manipulativos e os estabilizadores, que envolvem a sustentação do corpo em relação à força da gravidade, a questão do equilíbrio. Então, explorar nessa fase essas demandas aí. Pode avançar, Anne, por favor? André, só para você se orientar, você tem aí mais uns 10, 15 minutos, tá bom? Mas, assim, se precisar, a gente pode estender um pouquinho mais ou retomar Eu vou falar o seguinte, assim, eu sabia de antemão, eu deixei assim por garantia, deixar uma fala bem prolongada, porque depois disso tem também a parte da aprendizagem motora. Aí eu vou parar no desenvolvimento do motor. Tranquilo, mas não tem 10 minutinhos ainda só para te orientar aí, tá bom? Tranquilo, e se vocês acharem oportuno em outro momento eu posso falar sobre aprendizagem motora. Fantástico. Bom, pessoal, e aí a próxima fase no processo de desenvolvimento motor é a fase das habilidades motoras fundamentais ou das habilidades básicas. Como eu falei para vocês, esse período é considerado um período crítico no processo de desenvolvimento motor. Tudo que nós aprendemos em termos de movimento, em termos de habilidades motoras, a partir da fase das habilidades motoras básicas não tem nada de originalmente novo. São habilidades básicas que foram refinadas e aplicadas a um objetivo ambiental específico. Então, por exemplo, arremessar. Eu posso arremessar a bola na boca do palhaço, arremessar no boliche, só que o arremesso no basquete é um arremesso que foi refinado e aplicado a um objetivo ambiental específico. Ele só se aplica naquela circunstância, por isso que ela é específico. Mas o que dá origem a esse movimento específico são as habilidades básicas. Por isso que uma experiência rica e diversificada nesse período vai ter impacto para a vida inteira, porque o processo de desenvolvimento motor é um processo hierárquico, em que aquisições futuras dependem das anteriores. Em termos de controle motor, tem uma coisa chamada de programa executivo. Então, o que seria o programa executivo? Seria a meta de uma determinada tarefa. Então, antes de nós realizarmos aquela tarefa, o nosso sistema nervoso central faz um plano daquela ação. É chamado programa executivo. E esse programa executivo ele é composto de subrotinas, que são as etapas que compõem esse programa executivo. Então, por exemplo, quando eu dou um salto na vertical, as subrotinas são flexionar a perna, a impulsão, a fase aérea e depois a fase de aterrissagem. São as subrotinas que compõem esse programa executivo. Uma vez que esse movimento foi automatizado, ele é levado, ele é controlado por níveis inferiores do nosso sistema nervoso central. Não mais pelo córtex motor, fica armazenada essa informação lá no cerebelo. E o que acontece com as habilidades básicas? As habilidades básicas vão se constituir como subrotinas para aquisição das habilidades específicas. Então, vamos imaginar, por exemplo, o saque-viagem no vôlei. O que o saque-viagem no vôlei faz? Não é a articulação de várias habilidades motoras básicas? Então, nós temos lançar a bola para o alto, nós temos correr, nós temos saltar e rebater. Observe, quatro habilidades motoras básicas que foram agrupadas para constituir uma habilidade motor específica. E aí, a gente, a partir desse exemplo, a gente vê a importância das habilidades básicas para se constituir como subrotinas para aquisição das habilidades motoras específicas. Então, isso é uma... São estudos no campo do controle motor que mostram a importância das habilidades básicas na aquisição das habilidades específicas. Olha lá, Anne, que agora estou um pouco acelerado por conta do tempo. E aí, pessoal, demandas importantes que a Anne vai trazer no exemplo dela, de diversificação e complexificação, mas são algumas demandas associadas a fase das habilidades motoras básicas, dos movimentos fundamentais. Então, assim, o estágio das habilidades básicas tem o estágio inicial, o estágio elementar, o estágio maduro. No estágio inicial, o que é importante? A aquisição da habilidade. Você adquirir, como eu falei para vocês, algumas habilidades, basta você estar no contexto humano que você vai aprender, andar, correr, você não precisa ter aula para isso. Mas tem algumas outras habilidades em que são mais difíceis, não estão presentes no nosso cotidiano. Então, por exemplo, rolar, quadrupediar, são habilidades em que precisa de uma intencionalidade pedagógica para as crianças tenham oportunidade de aprender. Então, no estágio inicial, a principal demanda é de aquisição. No estágio elementar, a principal demanda é de estabilização. Esse movimento, ele ganha uma consistência. Então, por exemplo, se eu pego uma bolinha, arremesso numa cesta de lixo e acerto, mas nos dez arremessos seguintes a bola nem passa perto dessa cesta, eu posso afirmar que esse movimento, essa habilidade, ela não se estabilizou, ela não adquiriu uma consistência. e para que a consistência, ela seja adquirida, é preciso a repetição, só que não aquela repetição mecânica. Lembra que eu falei que nós agimos e não fazemos movimento? Então, essa estabilização tem que ocorrer dentro do contexto da brincadeira, do contexto lúdico, daquilo que faça sentido para a criança, e não um movimento estéreo, estereotipado, pré-determinado, para que a criança repita de forma mecânica. E, por fim, pessoal, no estágio maduro, qual a principal demanda em relação às habilidades básicas? Diversificação e complexificação. Isso são dicas importantes que podem ser traduzidas para a prática pedagógica. Todas elas, né? Mas o que é você diversificar uma habilidade básica? Você trabalhá-la, uma mesma habilidade, de diferentes maneiras. Então, correr, por exemplo, que é uma habilidade locomotora. Correr de frente, de lado, em zigue-zague, de costas, correr em cima de uma linha para essa corrida estar associada ao equilíbrio. Então, são diferentes maneiras em que eu vou realizar a mesma habilidade para que ela adquira essa consistência. E a complexificação, pessoal, no campo da aprendizagem motor, o desenvolvimento do motor, é você juntar duas ou mais habilidades numa mesma sequência. Então, por exemplo, correr e saltar. São duas habilidades locomotoras. Mas eu posso, por exemplo, saltar e arremessar a locomotora com a manipulativa. Então, a gente variar, proporcionar, nesse estágio maduro, uma experiência rica com as habilidades motoras básicas, em termos de diversificação e de complexificação. Isso leva a algo desejável em termos de desenvolvimento motor, que é a equivalência motora. O que é a equivalência motora? São os diferentes meios que a gente tem para realizar um determinado objetivo. Isso está atrelado à própria definição de habilidade motora. Então, o que é a habilidade motora? São movimentos do corpo ou da parte do corpo para atingir um determinado objetivo ambiental. Então, se eu mexo o meu dedinho aqui, aleatoriamente, isso é uma habilidade motora? Não, né? Porque não tem um objetivo ambiental específico. A habilidade motora pode ser uma habilidade motora discreta, que tem ponto final inicial e final bem definido. Então, por exemplo, eu tirar uma foto, eu apertar um interruptor, isso é uma habilidade motora discreta. Ela pode ser uma habilidade motora serial, vários movimentos discretos ordenados em uma série, como uma bandeja de basquete. Ou pode ser uma habilidade motora contínua, que é andar, correr, nadar, ficar gingando na capoeira, repito, sempre o mesmo ciclo de movimento. Mas toda a habilidade motora está associada a um objetivo ambiental. E o que é a equivalência motora? É você, né? É conseguir realizar aquele objetivo por meio de diferentes movimentos. Então, eu vou dar um exemplo para você. Se eu sou um pretendente a me tornar jogador de futebol e chego lá, né? Na escolinha de futebol, o treinador bota a bola para eu dar um chute. Eu vou lá e dar um chute de bico na bola, né? O treinador falou, meu filho, obrigado, mas você não leva jeito para a coisa, não. Agora, vocês lembram da Copa do Mundo de 2002? A gente está vivendo a Copa do Mundo aí. A última Copa que o Brasil foi campeão. Olha que criança linda que apareceu ali com o Andriele. Na semifinal, Brasil e Turquia, o Ronaldo Fenômeno, ele vai lá, nos minutos finais do segundo tempo, dá um biquinho na bola e faz o gol, né? Então, assim, o caminho mais improvável que tinha para ele realizar aquela ação, né? De realizar, atingir o objetivo que era fazer o gol, é o chute de bico. Mas, nas circunstâncias que ele estava ali, né? A bola um pouco mais à frente, ele na lateral do campo, marcado, ou seja, todos os caminhos para ele dar um chute mais adequado, estavam inviabilizados. Então, ele foi naquele caminho mais improvável para realizar o seu objetivo. Isso só acontece a pessoa que tem alta equivalência motora. É o que diferencia, por exemplo, um iniciante em uma modalidade esportiva de uma pessoa mais experiente. O iniciante só vai conseguir fazer uma cesta, por exemplo, se todos os caminhos, né? Estiverem livres. Mas, se tiver uma marcação, se ele estiver sob pressão, se ele estiver em determinado espaço da quadra, todos esses caminhos mais prováveis estão bloqueados, ele não vai conseguir realizar aquele objetivo. E aí, para que a pessoa, né? Tenha uma alta equivalência motora, ela precisa dessa experiência, né? De diversificação e de complexificação. Aí, pode passar o... Aqui, uns exemplos, né? Bem bobinhos. Então, o saltar, né? O saltar de pular corda, é um saltar associado a um salto mais verticalizado. Nós temos a demanda rítmica, né? Do tempo da corda. Já o saltar da amarelinha é um saltar em projeção, que você vai alternando os pés e aí a coordenação motora, né? Está bastante atrelado. Então, viram a diversificação do saltar em pular corda para o saltar da amarelinha? Essa é a ideia da diversificação. Aqui no arremesso, né? O saltar é uma habilidade locomotora. O arremessar, é uma habilidade manipulativa. Então, a criança, arremessando a bola na boca do palhaço, é aquele arremesso, ó, de ombro. Já no exemplo de baixo, a criança arremessando a bola tipo um boliche, é o arremesso por baixo. Então, é uma diversificação da habilidade de arremessar. A mesma habilidade sendo trabalhada de diferentes formas. E aí, pode passar, Anne, uma foto que eu roubei da sua apresentação. Aqui a ideia de complexificação, uma brincadeira que a Anne deu, acho que ela vai falar isso na apresentação dela. Eu estou falando isso, pessoal, porque eu também, assim como a Alexandre, tive a honra de orientar a Anne na pesquisa dela de mestrado, e conheço bem essas fotos, né, Anne? E aí, a gente tem um exemplo de complexificação, em que duas habilidades, né, foram juntadas, correr e o saltar, né, a criança corre e salta aí o pneu, então, a gente tem um exemplo de complexificação, né, pode juntar duas ou mais. E aí, pessoal, nós professores de educação física, quando estivermos trabalhando, né, com, com, né, crianças nesse estágio maduro, das habilidades básicas, sempre lembrar dessas duas demandas, de diversificação e de complexificação, né? Eu dei esses exemplos aqui, bem simples, mas é uma gama de movimentos que a gente pode estar trabalhando, né, tanto na diversificação, quanto na complexificação. Pode passar. Eu tenho mais alguns, uns cinco minutinhos, Alexandre? É possível? Só para fechar aqui a, né, com as habilidades motores específicas? Sim, 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 fazer do prazo aí, tranquilo. Então, ó, aí, né, chegamos aí à fase motor especializada, ou habilidades motores específicas. E aqui eu trago, com essas imagens, dois exemplos, né, do lado esquerdo da tela, né, nós temos esse rapaz aí, coitado, né, tendo que correr e saltar para se livrar aí da poça, né, da chuva, e do lado direito, né, uma atleta, né, pelos marcadores aí sociais, parece ser um atleta de alto nível realizando um salto em distância. Então, ó, em ambos os exemplos, né, nós temos a UFC, que é a fase de corrida, nós temos o FI, que é a fase de impulsão, nós temos o FA, que é a fase aérea, né, que está no voo, e tem o FAT, que é a aterrissagem. Vocês concordam que nos dois exemplos, né, nós temos todas essas fases, a fase de corrida, a fase de impulsão, né, o da esquerda toma a impulsão para saltar a poça, né, a da direita toma a impulsão, né, para ter um salto bem distante, né, a fase aérea em que eles estão, né, percorrendo esse, o voo durante o salto, e a fase de aterrissagem. Vocês concordam que ambos os exemplos têm todas essas fases? estamos de acordo? Por que o da direita, né, nós falamos que são habilidades básicas, e o da esquerda é uma habilidade motora específica? Já que tem, né, os mesmos elementos constituintes, fase de corrida, fase de impulsão, fase aérea e fase de aterrissagem. Qual a diferença de um e de outro? O que é o Valim para perguntar enquanto eu bebo a água? A finalidade do movimento. A finalidade do movimento, né? Boa, Chará, André, né? Então, assim, enquanto um, né, tem essa meta, né, de saltar o mais distante, né, tá numa competição, o outro só se desvencilhar ali da poça, né? Mas o que define, pessoal, uma como habilidade motora básica e outra como habilidade motora específica, é algo, né, que no campo da, do desenvolvimento do motor, a gente chama de parametrização. É o que que são parametrização? É o que que é a parametrização? Enquanto, né, na cena do rapaz pulando a poça, cada fase dessa, né, seja a fase de corrida, de impulsão, a fase aérea ou fase de aterrissagem, eu poderia fazer por diversos parâmetros, né, eu poderia correr, dependendo das minhas características, correr, parar e pular com os dois pés juntos, na fase de aterrissagem, né, eu podia encostar a mão no chão, encostar a mão pra trás, eu podia, né, pular todo esticado, pular todo encolhido, eu tenho vários parâmetros pra realizar esse movimento. Já na competição de alto nível, não, eu tenho um único parâmetro, que a gente chama de técnica, né, repare que todos os atletas profissionais, eles pulam do mesmo jeito, né, tem uma corrida, uma aproximação, aquela fase aérea, né, vai todo ali carpado, e quando vai cair, projeta o corpo pra frente, porque tem uma técnica, né, pra que você tenha o máximo de eficiência, né, com menor gasto de energia. Então, assim, é considerado específico, porque os parâmetros pra realizar o movimento são bem estreitos, né, que é o que a gente pode traduzir por técnica, enquanto o outro não. Cada uma dessas fases eu posso realizar por diferentes parâmetros, né, nesse sentido que uma é considerada habilidade básica e outra é considerada habilidade motor específica, né, que é a fase que começa aí por volta dos seis anos de idade, né, que é a fase dos movimentos específicos. Então, o que é uma habilidade motor específica? São movimentos, né, básicos, que foram refinados e aplicados a um objetivo ambiental específico, ou então são movimentos que foram combinados, né, e aplicados a um objetivo ambiental específico. E aí, quais são demandas importantes nessa fase, né, que a fase que as crianças, por exemplo, na educação fiscular começam, né, a identificar as experiências esportivas, não com esporte já sistematizado, mas a partir de jogos, né, em que esses objetivos eles passam a ter maior especificidade. Pode passar aí, ô, Anny, por favor. Vai, Anny, por favor. Por favor. Está passando, não, Anny? Aí, né? Então, sempre assim, pensando numa situação, por exemplo, aqui de educação fiscular, que a maioria das pessoas, né, estão aqui nessa, nessa, nesse encontro de hoje, são professores de escola, eu pergunto para vocês, né, o que é mais interessante? Aprender para jogar ou jogar para aprender? Lembra daquela ideia da motivação, de a gente não considerar apenas o movimento, mas a ação? Parece que é mais legal, né, a gente jogar para aprender. Não pelo menos, primeiro, né, trabalhar os movimentos de maneira fragmentada, de maneira fragmentada, pelo método parcial, para que depois a gente possa jogar. Não, durante a própria experiência, né, do jogo, da ludicidade, nós aprendemos as habilidades específicas relativas aos diferentes, as diferentes modalidades esportivas. Então, né, a trabalhar com a ideia de jogos reduzidos, jogos de invasão, de rede, parede, de algo, de rebater, de interceptar, jogos situacionais, e aí qual a vantagem disso, né, pessoal? Ameniza o impacto do erro, pois, ao ocorrer em ambiente lúdico, reduz as cobranças, né, a criança, quando é submetida, por exemplo, a uma situação mesmo do jogo, né, com as regras oficiais, principalmente aquelas crianças menos habilidosas, quando erram, né, elas são bastante estigmatizadas, né, pelo grupo, pela turma, então, no ambiente lúdico, né, o impacto do erro, né, ele é menor, né, reduz o nível de exigência da tarefa, facilitando dessa forma a aprendizagem, então, por exemplo, vou dar um vôlei, né, faço um vôlei com a bola bastante leve, em que a trajetória demora, e as crianças tenham um tempo de reação para aquela tarefa, ao trabalhar com o número menor de jogadores, permite que cada jogador execute mais vezes a ação relativa do jogo, às vezes, né, dentro de um modelo oficial, principalmente, né, os menos hábitos, nem ver a cor da bola, porque no passo para ele, né, nos jogos reduzidos, eles têm oportunidade de vivenciar mais, alguns jogos trabalham com os princípios gerais de vários esportes, né, acertar o alvo, transportar a bola para o alvo, tirar vantagem numérica, jogo coletivo, reconhecer os espaços, sair da marcação e apresentar-se, né, para receber o passe. Pode passar rapidinho aí, Anne, né, que a gente tem aqui alguns exemplos, né, dessa, jogos de alvo, de rebatida, interceptação, de invasão, de parede, rede, agora está da BNCC, né, pessoal, mas os alemães já falavam isso desde 1990, né, então pode, pode passar aí, ó, pode passar, alguns exemplos, né, jogos de rede, parede, o vôlei de lençol, jogos de invasão, a, o pique bandeira, né, você tem que pegar a bandeira do campo adversário, jogos de rebatida, interceptação, a que a gente chama de bets, né, em que você já vai, é, trabalhando essas habilidades específicas relacionadas aos diferentes esportes, sem antes, né, sem ir diretamente no esporte, né, jogos de alvo, acertar a bolinha em baldes, diferentes bolinhas, em alturas diferentes, com pesos diferentes, então pode botar, tem aí os jogos situacionais, pode passar, então uma proposta para o ensino dos esportes coletivos através do desenvolvimento, é onde o aprendiz busca a inter-relação entre as capacidades técnicas, táticas, físicas e cognitivas, para solucionar as situações, problemas do jogo, né, a tomada de decisão, então, aqui, por exemplo, não está trabalhando o handball, né, em si, mas, né, algumas táticas e técnicas do jogo, né, que a criança pratica numa situação aberta, e que o contexto não é estável, exigindo dela, né, tomadas de decisão, então, jogos situacionais, né, constituídos por ações básicas, extraídos de situações, padrões de jogo, que podem, não abranger a ideia total do jogo, mas contém a ideia central do jogo, com a funcionalidade, de fundamentos em situação de oposição, né, sempre de confronto, o agon aí, é algo que está, né, bastante, bastante presente. Então, assim, são formas, né, da gente adentrar aí as habilidades, né, motoras específicas, que estão muito atreladas, né, aos esportes, mas também, né, pode estar atrelada a dança, a capoeira, as lutas, né, as diferentes manifestações da cultura corporal de movimento, nós, né, inserirmos isso no primeiro momento, de maneira lúdica, né, facilitando uma apropriação mais adequada, né, com crianças com diferentes experiências motoras. Então, Alexandre, eu acho que eu vou parando por aqui, né, para não tomar muito tempo lá da Anne, e aí não sei se, né, você vai abrir um espaço para conversa agora, só no final, enfim, né, eu, também preparei toda uma parte da, uma conversa, né, de aprendizagem motora, mas, a gente pode deixar para um outro momento. Bom, André, obrigado aí. Bom, pessoal, e se for agora ou depois, a gente aguarda aqui para a nossa conversa. Eu sempre acho que assim, a Anne, né, pode estar falando agora, e aí a gente abre no final, né, essa conversa, pode ser? Então, tá bom. Anne, vou projetar para você aqui, pode parar aí. aí, só me avisa aqui. Eu abri o outro computador? Só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui para não fazer barulho, só um pouquinho. Aproveitando aí o momento, eu postei aqui o link da presença, tá, pessoal? Depois, quem não conseguir acessar, eu coloco aí no chat, tá bom? Para vocês aí. Anne, já está apresentando, pode ficar à vontade, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Show! Deixa eu tirar isso aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim? Boa noite, novamente. Tá bom, obrigada. Boa noite, novamente. Meu nome é Anne, eu sou professora de educação física, formada pela Universidade de Vila Velha, aqui no Espírito Santo. hoje eu estava me ajeitando aqui para entrar, eu estava pensando, nossa, eu vou falar para o pessoal longe daqui, né? A gente está bastante longe. Moro em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, né? Uma cidade próxima à capital, e tive a felicidade, digo felicidade mesmo, de terminar o meu mestrado em outubro do ano passado, de 2021. Então, graças a Deus, eu sou mestre em educação física pela Universidade Federal do Espírito Santo, e hoje também tenho a proposta de conversar de forma muito leve e natural com vocês aqui sobre a minha dissertação, né? Vou apresentar para vocês um recorte, um pouco do que foi a pesquisa, do que foi apresentado aqui na pesquisa de mestrado. Tem bastante foto, né? Vou dar uma pincelada sobre o que foi a pesquisa conceitualmente no início, e depois, né? Acho que o foco da minha apresentação está mais nas fotos. Tá? Então, talvez, assim, se eu for bem rápido, eu acho que, assim, conceitualmente, né? O André falou bastante coisa, muita coisa boa, aprendo sempre quando eu ouço, e, como ele bem falou, ele foi o meu orientador no mestrado, e também tive, assim, o prazer de ter o Alexandre como um sujeito participante lá no, né, da pesquisa. Então, quando eu falar que foi o professor participante lá, foi o Alexandre que participou, né? Então, Alê, muito obrigada aí pelo momento, né? Você sabe que eu tenho uma gratidão muito grande por você. E aí, pessoal, eu sou, fui bolsista e sou membro do NAIF, né? Como o Alexandre também falou. O nome da minha dissertação, ela foi intitulada como a prática pedagógica da educação física com a educação infantil. Diálogos entre sociologia da infância e o comportamento motor. Então, meu orientador foi o professor André da Silva Mello. Pode passar. O objetivo da minha pesquisa foi analisar uma proposta de mediação pedagógica da educação física com a educação infantil que mobilizou pressupostos da sociologia da infância e do comportamento mutuo. Bom, mas o que é sociologia da infância, né? Pode passar, por favor. A sociologia da infância é um campo do conhecimento, uma área do conhecimento que considera as crianças como atores sociais e participantes ativas nos seus processos educativos e de desenvolvimento. Com isso, busca desconstruir leituras reducionistas sobre a infância e a ideia de universalidade no desenvolvimento infantil. Então, as práticas cotidianas, as interações e o contexto social são valorizadas na construção do conhecimento. Os principais autores assim da área são Sarmento e Corsaro, né? São obras que eu utilizei bastante na dissertação. O comportamento motor estuda os processos neuropsicológicos da organização motora em termos de controle, desenvolvimento e aprendizagem motora. No âmbito escolar, a intervenção está centrada na aprendizagem e desenvolvimento de habilidades motoras, que foi, assim, o que eu mais utilizei na pesquisa. Autores, né, muito fortes na área, como Gotani e Edson Jesus Manuel, reconhecem a necessidade da articulação com as dimensões socioculturais. Então, mesmo que elas são áreas que parecem não dialogar, o objetivo da pesquisa foi que isso fosse colocado em prática, né? A gente também saísse só dessa área conceitual e fosse colocado em prática por meio das mediações pedagógicas da educação física com a educação infantil. Eu, a minha principal experiência como professora da rede municipal é na educação infantil. Hoje em dia eu estou no fundamental também, mas é na educação infantil. Pode passar. E aí, o que a gente fez, né? Contemplamos o desenvolvimento motor com foco na diversificação e na combinação ou na complexidade, complexificação de habilidades locomotoras, manipulativas e estabilizadoras e aprendizagem motora por meio do processo adaptativo em situações abertas e fechadas de desenvolvimento das habilidades básicas. As aulas foram mediadas por meio de jogos e brincadeiras relacionadas ao esporte em um contexto em que a participação, autonomia, autoria e liberdade de escolha das crianças foram reconhecidas e valorizadas. elas eram estimuladas a escolher e decidir sobre como agir durante as brincadeiras. Ali as crianças foram, elas construíram junto com a gente, digo porque houve, né, esse movimento meu do orientador e do professor participante em construir ali com elas as mediações mesmo que só eu basicamente estivesse ali com elas, mas isso, né, acontecia também nos planejamentos. Pode passar, por favor. Então, ao considerarmos segundo o Manuel, né, Edson Jesus Manuel, 2008, que desenvolvimento é um processo de construção em que o sujeito é ator do seu próprio desenvolvimento, a ideia de movimento padronizado é substituída pela intencionalidade, significado e o contexto e o contexto das ações de quem se movimenta. Então, isso aqui fez muito sentido e foi muito importante para a gente durante o desenvolvimento da pesquisa. Pode passar. Bom, para apresentar, né, e, na verdade, assim, analisar para que isso possa acontecer, né, eu quero destacar que a gente fomentou na prática pedagógica a vivência e o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais em termos de diversificação e combinação, como eu falei, e da aprendizagem motora, considerando as agências infantis nas mediações e a criança como sujeito do seu próprio processo de desenvolvimento. Então, é um outro destaque também que eu quero trazer para vocês. É, né, vou falar novamente, entende-se por diversificação o aumento na quantidade de elementos do comportamento, motor, e por complexidade, o aumento da interação entre os elementos desse comportamento. Mesmo que os pressupostos da sociologia da infância tivessem muito presentes ali na pesquisa, né, fazer parte, né, da parte teórica e da prática, a gente não desconsiderou as teorias que já, né, já são fortes aí no campo do desenvolvimento motor. Então, assim, pela teoria, as crianças encontravam-se no estágio maduro, né, segundo Galahou e Osmo, elas, depois eu vou falar, elas tinham entre cinco e seis anos, mas também levamos em consideração que, conforme o Manuel, 2008, então isso foi um tempo depois, né, ele mesmo fala, não há desenvolvimento motor, mas sim desenvolvimento da ação. Não há uma sequência de desenvolvimento, mas trilhas desenvolvimentistas. Então, durante toda a pesquisa, a gente considerou que as crianças nos mostrassem, né, tivessem um, o que elas tinham de experiência conforme o que a gente ia trabalhando ali com as modalidades esportivas e as habilidades motoras. Modalidade, é isso, falei sério. Então, a pesquisa aconteceu no CME do Dr. Denis Arte Santos, ele fica localizado no bairro chamado Ilha do Príncipe, na capital Vitória, que é o Espírito Santo. Durante os meses de julho a dezembro de 2019, os sujeitos participantes foram 12 crianças de 5 a 6 anos de idade, eu, a professora pesquisadora, o professor orientador André e o professor de educação física do CMEI, né, CMEI é centro, porque às vezes a gente fala, a gente acha que todo mundo sabe, Centro Municipal de Educação Infantil, né, a gente fala CMEI, e quando eu falo CMEI, talvez por esquecer, é isso aí, né, da, da, da instituição, o Alexandre. Essa foto, né, superior, é a fachada da escola e a inferior, são as crianças. Pode passar. Então, nós tivemos 19 encontros diagnósticos, isso foi muito importante para que conhecêssemos ali, as, o lugar que nós iríamos estar com as crianças, né, até não só conhecer, mas conhecer elas, deixar com que elas também procurassem saber quem eu era, então eu, eu me envolvi naquele ambiente de forma não invasiva, esperei que elas perguntassem, tivesse a curiosidade ali de saber quem eu era, e 21 mediações pedagógicas. Nesses encontros diagnósticos, eu fui perguntando para elas o que que elas gostavam de brincar, qual a modalidade esportiva, então elas se expressaram, tanto de forma escrita, né, por meio de desenhos, tanto corporalmente também, eu fui mostrando, assim, algumas figuras para elas, das modalidades esportivas, e elas iam me mostrando o que elas sabiam fazer, né, para poder brincar ali com aquela, com aquele esporte. Pode passar, por favor. Então, as mediações eram tematizadas por jogos e brincadeiras com os esportes, toda, toda mediação, ela tinha por tema brincando com o, então a gente nunca, assim, envolvia modalidade ali de forma, técnica demais, assim, elas brincavam com o basquete, brincavam com o futebol, brincavam com o voleibol, então era sempre uma temática, assim, a execução das habilidades motoras, né, não foi externamente orientada, eu não falava para elas o que elas tinham que fazer, e essas mediações foram construídas em uma relação de parceria com as crianças, elas eram fundamentais ali para que essa mediação fosse construída ali, né, diariamente, no dia que eu estava com elas. as aulas aconteciam, acontecem aqui normalmente, né, duas vezes por semana, era a minha frequência com as crianças. Pode passar. Então, a gente, para produzir e analisar os dados, nós usamos, então, diários de campo, fotografias e a produção de desenhos infantis, isso tudo foi muito importante para a produção e análise de dados. Agora vamos, pode passar, por favor. e agora eu vou falar como é que foram algumas mediações, foram muitas, né, a gente pegou algumas modalidades, toda vez que eu falo da modalidade, eu vou falar qual é o nome e brincando de, o nome, né, da habilidade e a brincadeira. Muitas brincadeiras, elas eram trazidas por eles, mas algumas também a gente chegava e em diálogo com as crianças, elas eram realizadas. E aí, essa aí, se eu não me engano, até foi a primeira modalidade que a gente começou falando sobre o atletismo, brincando de correr e saltar. A brincadeira era coelhinho sai da toca, não sei se vocês conhecem. Os pneus foram distribuídos, eles eram como tocas distribuídos no pátio externo da escola, e aí, à medida que a música tocava, as crianças tinham que saltar correndo, né, entre esses pneus, saltando os pneus como fosse um obstáculo. A música, quando a música parava, elas tinham que escolher uma toca para poder ficar. À medida que a música parava, eu perguntava, e aí, como é que a gente agora pode saltar diferente? Então, elas me mostravam diferentes maneiras como elas sabiam realizar as habilidades. na foto superior, foi até a foto que o André mostrou. Essa criança, ela realiza, não sei se dá para ver direito, mas é como se ela quisesse me mostrar um golpe de capoeira até saltando. E na foto de baixo, a criança realiza o salto pulando, né, com uma perna na frente e outra atrás. Mas aí, foram diversas, diversas maneiras que elas executavam e diversificavam a habilidade do saltar, combinando também corrida com salto. Pode passar, por favor. Essas duas, essa aí foi uma mediação só. Nós primeiro ofertamos ali, né, convidamos as crianças para brincar de pulo elástico e elas tinham a liberdade de escolher como elas desejavam saltar o elástico. Tivemos também diferentes maneiras que elas apresentavam a diversificação da habilidade do saltar. E essas duas fotos laterais, tanto a do meio quanto a do meu lado direito, foi um circuito que foi realizado. Eu quero destacar que nessa instituição, eu tinha à minha disposição diferentes materiais e eles envolvem tanto de plástico quanto de espuma, os pneus, as bolas, eu tinha bastante material ali à disposição. E aí a gente realizou um circuito, eu disponibilizei esses materiais nesse pátio externo e as crianças tinham a liberdade ali de experimentar e de explorar aquele ambiente de forma como elas desejavam. Então, elas pulavam de frente, elas saltavam de frente, saltavam lateralmente, depois eu ia incluindo alguns desafios, por exemplo, essas espumas, elas inicialmente estavam separadas, depois eu coloquei pertinho para que houvesse uma adaptação das crianças ali para que elas fizessem de forma diferente. E aí elas iam adaptando a execução das habilidades conforme esses desafios iam aparecendo. E aí foram as brincadeiras historiadas, isso tudo em meio à ludicidade, à criatividade, à imaginação que elas tinham, principalmente quando se usa muito material. Então, elas imaginam diversas coisas e isso foi umas brincadeiras historiadas por meio de circuito lúdico. Pode passar. O basquete foi tematizado por meio da temática brincando de driblar com a brincadeira toca do leão. Nessa brincadeira, inicialmente, eu marquei o chão com alguns quadrados de durex colorido e aí elas tinham uma bola para cada um também aí e aí as crianças tinham que driblar a bola de basquete dentro desse quadrado. Quando a música parava e aí foi por meio de pandeiro, a gente eu nem sei o que eu toquei ali mas eu tentei tocar pandeiro, o Alexandre ajudou também. E aí elas então realizavam essa combinação da habilidade do driblar quem conseguia com a corrida porque aí quando a música parava elas tinham que trocar de toca. Mas aí não durou muito não, elas me pediram para que tirasse aqueles quadrados, elas queriam ficar livres e aí como elas construíam a mediação comigo, eu prontamente atendi porque de fato limitava um pouco ali e aí elas começaram a produzir diferentes maneiras de diversificar a habilidade do driblar. Então a música mesmo assim, a gente continuou com a mesma brincadeira, a música continuava, à medida de que elas paravam, de que a música parava, elas tinham que realizar uma estátua, esse foi o combinado. E aí eu sempre perguntava de que forma a gente pode driblar diferente, né? E aí teve drible debaixo da perna, teve drible com uma mão, drible com as duas mãos, drible saltando com a perna e aí elas então tinham a liberdade de escolher conforme as suas experiências anteriores pode passar, com a habilidade, com a modalidade do basquete. O futebol americano não havia sido uma modalidade previamente assim, planejada por nós, né? Eu sinceramente nem imaginei que elas iam me pedir o futebol americano. E aí assim, eu já quero destacar a forma como eu falo por mim, né? A minha visão é uma dutocêntrica limitada, a gente fala, não, eu não vou nem saber o que é futebol americano. Mas assim, o Alexandre já trabalhava com elas e isso tinha uma bola de futebol americano lá na escola e aí elas me pediram vamos brincar, O que a gente quer é futebol americano. Perguntava sempre, a gente quer futebol americano. E então a gente brincou de arremessar. E aí a nossa criatividade foi longe também, né? Fizemos uma adaptação, né? Construímos, acho que dá para vocês olharem, verem aí, né? Construímos um gol típico do futebol americano, que ele é para cima. Então tinha um gol de cada lado e aí as crianças assim, só tinha uma bola de futebol americano e aí para não ficar muito limitada a gente usou outras bolas mesmo que tinha lá na escola e foi, elas tinham a possibilidade ali de usar a bola que elas quisessem. Inclusive eram umas bolas até de tamanhos um pouco diferentes, assim. E então elas tinham, né? Essa liberdade de brincar, de arremessar e aí, mesmo assim, eu ia provocando e de que forma que a gente pode arremessar diferente. E aí arremessavam com as duas mãos, arremessavam com uma mão só, arremessavam de costas, né? Brincavam sozinhas, brincavam em duplas e elas tinham a liberdade ali de construir essa mediação comigo. Pode passar. Foi bem legal. Foi uma experiência bem legal para mim. A ginástica rítmica também, brincando de manipular objetos e diversificar o salto. Nessa mediação especificamente, eu mostrei anteriormente um vídeo do Circo de Soleil, de alguns palhaços fazendo malabarismo. Para contextualizar, tive acesso a empréstimos de alguns desses materiais que vocês estão vendo. Essa fita na foto da direita, eu mesma confeccionei, fita de cetim com palito de churrasco. E aí, então, nós tínhamos ali praticamente todos os materiais para brincar da ginástica rítmica. E aí, elas tinham a liberdade... Gente, vocês repararam, tem bastante foto com a Alexandra atrás, agora que eu estou percebendo. Acho que essa é a segunda ou a terceira. As crianças tinham a liberdade ali de manipular os objetos da ginástica. e nesse pátio externo tinha um palquinho, não muito alto. Mas as crianças, então, elas gostavam muito de explorar esse palco. Aí, elas, então, pulavam, saltavam, principalmente com a fita. E foi bem legal também porque elas, então, diversificavam a habilidade manipulativa e as que conseguiam combinavam o salto com a manipulação de objetos. Foi bem legal também. E aí, pode passar, nesse momento, assim, de utilização do palco externo, as crianças me pediram para simular uma apresentação como ginastas também. Não era algo previamente planejado, mas o planejamento totalmente flexível. E aí, elas me pediram, a gente quer uma música. Não tinha música. Improvisamos uma música. Na parte lateral do palco, assim, dos dois lados, tinha um espacinho. Então, o que elas fizeram? Elas ficaram, assim, abaixadinhas perto, nesse espaço. Quando eu soltei a música, elas, então, começaram a apresentação, mesmo como se fossem ginastas ali em cima daquele palco. Essa criança da foto, de cima, da frente, ela quis coordenar todas as crianças. Então, foi algo, assim, foi um protagonismo infantil muito presente ali. Foi uma aula que me ensinou muito, uma mediação que me ensinou muito. Eu dei a liberdade para que elas, então, se sentissem como ginastas, já que esse foi um pedido delas ali naquele momento. Pode passar, por favor. nessa modalidade também da ginástica, nós tivemos, então, distribuímos os bombolês para as crianças. Essa criança com a fita vermelha na cabeça, ela não quis brincar de bombolê, quando eu vi, ela estava montando um circuitinho no chão, perguntei para ela o que ela estava fazendo, ela falou que estava brincando de pular o rio, e aí essa colega do lado se interessou e começou a brincar com ela, e aí elas começaram a diversificabilidade do salto, assim, colocando alguns desafios. Uma hora elas mexiam com o pneu, outra hora elas tiravam os pneus, saltavam de forma diferente, e aí eu deixei a criatividade delas rolar ali. Elas construíram essa mediação comigo, assim, com muito protagonismo. Essa modalidade foi bem forte isso. Pode passar, por favor. O futebol era algo extremamente solicitado pelos meninos, todas as mediações eles me pediam para jogar, mas as meninas não tinham muito interesse. Então, assim, pensando em diversificar também o uso de materiais e que fosse algo atrativo para meninos e meninas, nós iniciamos a abordagem do futebol, brincando de rebater, com materiais alternativos. Nesse caso, eu utilizei a bexiga de assoprar. E aí, nesse momento, elas tinham ali a liberdade de colocar, de expressar o meio de desenho, a forma como elas queriam ali, cada uma recebeu uma canetinha, e elas desenhavam como elas quisessem. Pode passar. E aí, depois que esse momento criativo passava, acabava, elas, então, eram convidadas a rebater, a diversificar como elas sabiam, né, a habilidade de rebater. E aí, elas rebatiam com os pés, com as mãos e também com a cabeça. Esse rebater com a cabeça, essas duas crianças se organizaram em duplas e começaram a rebater a bola, a bexiga de assoprar com a cabeça. mas, como já é de esperar, de se esperar, pode passar, por favor, ela, os meninos me solicitaram o, a bola, né, de futsal mesmo. E aí, a gente, então, eu separei um espaço para que eles pudessem ali brincar da forma deles. Assim, era muito forte a forma como eles se expressavam por meio do futsal. e isso aí foi algo muito forte, presente ali, né, quando eles jogaram, né, a forminha deles ali e aí, quando eles fizeram um gol, eles subiram num palco, que é algo, né, também mais alto, em destaque, e comemoravam, comemoraram, como o jogador Gabigol, né, a forma peculiar como o jogador Gabigol, ele se, ele comemorava os gols dele. Então, eles reproduziram interpretativamente um papel social que era forte para eles ali naquele momento, principalmente porque acontecia um campeonato de futebol muito, estava muito forte ali, muito, muito presente na mídia, e a gente não podia deixar, né, de considerar que isso também causava grande impacto no imaginário das crianças. E essa comemoração fazia total sentido para eles ali, né, conforme o Manuel 2008, o contexto do desenvolvimento precisa ser contemplado nos planejamentos, dando vazão à necessidade de se considerar a intersubjetividade nas ações, juntamente com etos de cada comunidade, a cultura, a forma como se expressa, como se representa. então foi um protagonismo infantil que fez sentido e causava grande impacto ali na imaginação das crianças que não poderia ser desconsiderado por nós ali naquele momento. Pode passar. O voleibol, a gente brincou de rebater e receber, estávamos num ambiente fechado, numa sala que tinha um tatame no chão. Inicialmente, a escolha desse lugar foi porque nesse momento chovia muito em Vitória e molhou o pátio, então vamos para a sala. E deu super certo, né, inicialmente a gente deixou que as crianças nos mostrassem como elas sabiam brincar de rebater e receber. Um outro destaque foi o uso dessa bola que ela é maior, mais leve, colorida, então chamava mais atenção ali das crianças também. Então elas podiam se organizar como elas quisessem, fizeram isso em dupla, sozinhas, sentadas, em pé e também deitadas. Em essa foto da direita eu perguntei o que vocês estão fazendo, elas estão brincando de jogar vôlei deitadas. Então foi uma criação, um protagonismo infantil ali que elas sabiam jogar vôlei deitadas e estava tudo certo. Pode passar, Lê. E aí, inicialmente fizemos isso em um ambiente fechado onde as crianças tinham um total controle sobre a forma que elas iam executar, a maneira como elas iam executar a habilidade motora do rebater, inicialmente sozinhas. Então nós nos mostravam ali rebatendo como o toque, como a manchete, que nesse caso foi nomeado por elas como soquinho, então eu também não usei mais a palavra manchete, era só o soquinho, porque também fazia sentido na cabeça delas. E depois em ambiente aberto, em duplas, as crianças tinham que adaptar a execução das suas habilidades motoras conforme a ação que o colega tinha, executava ali sobre aquele objeto que era a bola. Então elas tinham que se adaptar, adaptar a execução das suas habilidades conforme a ação do colega sobre o objeto. Isso fazia também com que elas tivessem ali um certo desafio, porque era algo que saía um pouco do controle ali da sua execução. Pode passar. Conforme TANI, GOTANI 2005, em habilidades motoras abertas, os estímulos ambientais relevantes mudam durante a execução da ação, exigindo mudanças no nível de tomada de decisão e da programação motora. Logo, o executante deve aprender a ajustar seus movimentos às demandas ambientais. Para também colocar em prática esse conceito, nós propomos a brincadeira do vôlei com lençol na mesma sala, a sala foi dividida por um lençol, tinham quatro crianças nesse dia, duas de cada lado, tínhamos as bolas, verde e amarela, verde, amarela e vermelha, e aí durante um tempo que a gente combinou, as crianças tinham que rebater a bola de um lado para o outro, então ao mesmo tempo que elas rebatiam, elas recebiam a bola, o objetivo da brincadeira era que no final do tempo não tivessem mais o mínimo de bola ali no ambiente, no campo delas, e aí foi bem divertido, as crianças tinham que adaptar a execução das suas habilidades conforme elas sabiam, e essa daí então foi a brincadeira do vôlei com lençol, pode passar. Às vezes eu perco um pouquinho que eu leio o chatzinho, tivemos também a abordagem dos jogos populares, a corda eles me pediam muito também, não tinha como deixar de abordar, e nessas aulas nós brincamos de diversificar e combinar as habilidades de correr e saltar, as crianças também tinham a liberdade de realizar essas habilidades conforme elas tinham por experiência. Pode passar, por favor. Já chegando para o final, essas foram algumas mediações, eu quero trazer à tona aqui, é algo que também foi bastante discutido de forma mais ampla na dissertação, mas a forma como eu me apresentei à minha postura pedagógica enquanto professora ali, eu entrei nessa pesquisa, no mestrado, nessa pesquisa, de forma muito fechada, enrijecida enquanto professora, enquanto esse olhar sobre as crianças, o desenvolvimento delas, as minhas mediações eram muito autocentradas, eu digo, mesmo no meu trabalho, e não na pesquisa, tive que vencer essa barreira, tive que vencer esse limitante de olhar para a criança como sujeito do seu próprio processo de desenvolvimento, isso não aconteceu de um dia para o outro, houve um processo gradual de mudança da minha parte, então as minhas práticas começaram a ser planejadas com as crianças e não só para elas, comecei a olhar mais atentamente e a ouvir, ter uma escuta sensível sobre o que as crianças me traziam de necessidade, de desejo, de anseios, a forma como elas se apresentavam ali na execução das habilidades e também na co-construção das mediações pedagógicas, precisei ouvir, isso é um destaque, as diferentes linguagens infantis as crianças elas não se comunicam apenas verbalmente, corporalmente, por meio de desenhos, isso é muito forte também, e conforme Junqueira Filho houve um protagonismo compartilhado, eu não passava para elas o que elas tinham que fazer, nós então protagonizávamos, compartilhávamos esse protagonismo ali para construir a pesquisa, pode passar. e aí os desafios da e na prática pedagógica, também que foi um destaque de conclusão da minha pesquisa, né, considerar a individualidade de cada criança e o desenvolvimento real em que cada um se encontra, levando em conta que as fases de desenvolvimento servem como parâmetro e não como camisa de força, superar o olhar adutocêntrico enquanto professor, compreender os interesses infantis por meio de suas múltiplas linguagens e a necessidade de toda a equipe escolar trabalhar em parceria, adotando apenas uma concepção de infância para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Pela atenção de vocês, muito obrigada, devo ter deixado algumas coisas para trás, mas estou aberta aí à discussão e muito obrigada aí pela atenção, esse é meu e-mail, caso haja interesse de contato. Obrigada, gente, aí pelos elogios, eu ouvi alguns comentários, muito obrigada. Opa, voltando aqui, está fechando o computador, da ECA, muito obrigado, André, a Anny, a fala de vocês, ela veio assim, somar aí a leitura do material que vocês produziram, o artigo de vocês, lá de 2020, também é um material que a gente utilizou aqui na formação, além do fascículo do Prolicem, de 2010, André, que eles também tiveram acesso. Então, é um material muito bacana, ele consegue fazer uma síntese e concentrar as informações para que a gente possa criar esse conhecimento para a prática docente de uma forma muito efetiva. Então, fiquei muito feliz com a fala de vocês, como que ela vem somar a leitura desse material que também foi produzido. Tá bom? Aí, eu queria abrir agora aos colegas que estão na sala, se vocês têm alguma pergunta, só levantar a mão, pode falar ao André ou à Anne, eu vou passar o link depois aqui da dissertação da Anne, estou acessando aqui no portal da URPS, vou colocar o link para a dissertação, ela é acessível, também se vocês quiserem podem acessar pela URPS, é só entrar lá na CEP de URPS, na pós-graduação, e vocês conseguem pegar teses, dissertações, todo o material produzido é publicizado, então ele é acessível, a minha tese também está disponível para vocês, é um material muito bacana, mas vou colocar aqui logo em seguida, então se alguém tiver alguma pergunta é só levantar a mão ou pode abrir o microfone, a gente está aberto aqui, mais um, são 8h12, não tem aí mais uns 20 minutinhos, se alguém quiser colocar alguma pergunta, no chat, André, a gente, só agradecendo, gostaram muito da pesquisa, acharam que ela é muito importante, então agradeceram aqui, bom, não tem nenhuma pergunta no chat, pode também colocar a guia ou pergunta do chat, que a gente também faz a leitura, Isaías levantou a mão, pode falar, Isaías. Olá, boa noite, eu queria fazer uma pergunta para a professora Anne, Parabéns pelo trabalho, incrível, gostei muito, muito interessante, eu queria fazer uma pergunta sobre as brincadeiras, assim, eu sou professor da educação infantil também, e eu trabalho com criança já tem uns 3 anos, né, e uma coisa, uma dificuldade que eu enfrento muito até hoje, justamente nas brincadeiras que eu faço com as crianças, é justamente a presença muito forte do preconceito em algumas brincadeiras, que nem só estava falando sobre o garotinho do bambolê, e tal, isso é brincadeira de menina, isso é brincadeira de menino, e aí até hoje eu tenho muita dificuldade de conseguir conversar, de conseguir contornar essa situação, às vezes, quando não é favorável, né, quando os alunos são de sexos diversos, e aí eu não consigo fazer uma brincadeira que os meninos não querem participar, e as meninas às vezes também não querem, porque futebol às vezes menina não gosta, e outras brincadeiras os meninos não gostam também, assim, eu achei muito legal, eu queria saber como é que a senhora consegue contornar isso, assim, nesse trabalho que a senhora fez, tudo isso que a senhora conseguiu elaborar aí com as crianças. Obrigada, Isaías. Então, acho que assim, o maior destaque que teve de não interesse mesmo foi o futebol, as meninas, assim, não queriam, né, uma coisa que a gente, né, uma parte que a gente comenta na dissertação é que a bola de futebol, na verdade, não foi a bola de futebol americano, tiveram outras lá, né, na mediação do futebol americano, elas brincaram um pouco e depois elas começaram a fingir que elas eram grávidas. Então, assim, para você ver como que também foi forte, né, eu tive que abordar, eu tive que conversar, então, assim, levando em consideração que muito provavelmente elas estavam também representando papéis ali fortes, talvez dentro de casa, né, socialmente falando, também não podia nem ignorar aquela, tipo, repreender. mas eu acho que a modalidade que realmente as meninas não queriam brincar foi o futebol, o que não aconteceu na ginástica rítmica, tá, os meninos tiveram muita adesão, claro que teve o comentário, balé é coisa de menina, é, mas aí teve essa abordagem do circo, então, acho que, assim, respondendo a sua pergunta, é, para não enrolar muito, foi a utilização de materiais alternativos, igual eu fiz com o futebol, assim, realmente não dava para abordar, começar a fazer o futebol, abordar o futebol com a bola tradicional, eu ia ter zero adesão de meninas, e ali elas gostaram muito, nós brincamos, é, e aí os meninos me pediram a bola e a gente mudou um pouco ali, aquele quadro ali, é, mas a minha resposta para vocês, aí, é essa, é, utilização desses materiais alternativos, assim, que sejam atrativos para as crianças, e, igualmente, ia acontecer no voleibol, se eu desse, já de cara, uma bola tradicional do vôlei, né, ali, aquela bola, teve muita adesão, eles amaram, e eu digo, porque eu tenho essa bola no meu trabalho, e eles simplesmente amam, de todas as idades, meninos e meninas, né, então, assim, abordando, a fita, por exemplo, eu faço sempre, meninos e meninas gostam muito, então, acho que, assim, é uma questão de diagnóstico ali, de você sentir as turmas, né, e ir conversando, porque realmente é uma questão muito social, né, muito forte ainda. Obrigado, obrigado, professor. Obrigado. Muito bem. Pode perguntar, com relação à habilidade, capacidade, bem tranquilo, conseguiram compreender, nós temos os vídeos também, na disciplina, que ilustram um pouquinho, também, essa diferença, junto com o outro. Alguém quer colocar, com relação à fala do André, da Anny? A Anny chegou do trabalho, pegou o trânsito aí na fonte, né, todo mundo, agora também. Gente, se não houver pergunta, né, a gente vai encerrar o nosso encontro aqui, né, aí eu queria abrir o microfone para o André e para a Anny, para se despedir da turma, né, a gente tem uma colega nossa, né, André, fazendo doutorado aí, ela é daqui, né, a Juliele, ela é professora da escola de aplicação aqui da, na Federal, né, de Voraima, ela faz doutorado no grupo de pesquisa, junto aí com o professor André, então, assim, aí eu deixo o André e a Anny nesse sentido de vocês, então, assim, a distância, né, é bem relativa, né, André? Fico com vocês aí. Acho que está a pergunta aí, para a Anny. Ah, sim. Só não vi quem foi. Elias. Elias. Elias, obrigada pela pergunta. Então, não havia esse tipo de avaliação, porque eu não olhava, assim, se a criança tinha dificuldade ou não de fazer, ela apresentava a forma como ela sabia realizar a habilidade. Tinham crianças que, igual aquela criança que saltou realizando golpe, né, outras saltavam, mas, assim, não havia, de maneira nenhuma, algum tipo de avaliação, de falar assim, essa daqui é mais habilidosa, essa daqui não é, essa daqui tem dificuldade ou não tem. Então, a proposta ali da mediação, das mediações, era que elas apresentassem a forma como elas sabiam realizar as habilidades, conforme as suas experiências anteriores, com as modalidades esportivas. Para que não tivesse a comparação, né, a gente evitava a comparação. Tá bom? Fran Silene? Pode falar, tá, senhora. O microfone está fechado, se puder abrir o telefone. É, boa noite, professor. Enquanto ele pensa na resposta, eu só gostaria de parabenizar a professora, que eu observei bastante nas atividades, que ela deu bastante liberdade para as crianças modificarem as atividades. Enquanto a professora, eu observei muito isso, e às vezes a gente planeja uma atividade, a gente acha o máximo, e a criança não gosta. Às vezes a gente quer muito o que a gente planejou, e acaba não dando a liberdade para a criança fazer o que realmente ela gosta. Então, essa parte eu achei muito interessante deixar as crianças usarem a criatividade, para realmente elas usarem e abusarem. Obrigada, Tainara. Eu acho que o desafio nosso, enquanto professor também, é saber lidar com isso. Que a mediação não é ruim, é porque a gente tem que abrir a possibilidade que elas construam com a gente. Então, também foi um desafio para mim, muito grande. Alexandre, pode responder aqui? Pode, sim. Qual era a quantidade de alunos na turma? Em média, 12, né? E não mais faltou outra, mas 12 crianças, de 5 a 6 anos. Com necessidade especial, a gente... Tinha, né? Nessa turma? Tinha. Eu só não lembro o nome dela. Ana Vitória? Não, Ana Vitória é outra. Não, não era não, mas eu não vou lembrar o nome dela aqui, porque eu não estou com pesquisa aqui. Mas tinha, ela participava, diante do que ela conseguia. Se eu não me engano, o Alexandre, era uma criança que era estudante da tarde e ficava de manhã. Surdez, né? Surdez também? Surdez também. Surdez também. Ah, é, bem lembrado. Tá certo, eram duas... Foi bom você ter perguntado isso. E, assim, as crianças, elas tinham uma receptividade... Assim, era bonito de se ver como elas incluíam as crianças de necessidades especiais nas aulas, nas mediações, conversando por meio da Libra, das Libras. Isso foi muito, muito bom. Não precisava falar nada, elas incluíam mesmo. E elas eram incluídas, sim. É porque tem mais fotos na pesquisa, né? E aí, eram também. Mas é porque eram crianças, se eu não me engano, de contraturno, enfim. Mas era... Elas estavam presentes, sim. Não dessa que eu respondesse aqui do Rodinei? É. Se existem estágios de maturação diferentes ou graus por idade em caso de alguns alunos com algum tipo de atraso no desenvolvimento? Sem o áudio, não está. Sim, agora estão me ouvindo? Está, sim. Então, Rodinei, existe, né? Mas eu acho que a função nossa, enquanto professor, é tentar desenvolver o máximo de potencial de cada aluno, independentemente de suas limitações. O problema é quando a gente coloca um único parâmetro e compara diferentes por esse mesmo parâmetro. Então, por exemplo, aquelas taxonomias, elas têm que ser vistas como referência, não como uma camisa de força, como algo em que, se a criança está aquém ou além, né? daquilo que é estabelecido pela taxonomia, ela apresenta algum problema. Então, assim, todos nós somos diferentes, no caso de crianças com algum tipo de deficiência, o nosso papel é tentar desenvolver o máximo dessas potencialidades, apesar das suas limitações, das suas restrições. Hoje mesmo, de manhã, eu estava na escola com uma turma de jogo e tinha uma criança com um espectro autista bastante severo, né? Mas, mesmo assim, tentamos trabalhar com ela, com a cultura popular, ela se envolveu dentro daquilo que ela conseguia se envolver e o que nós não podemos e não devemos negligenciar, né? Esse tipo de... Esses sujeitos estão presentes no cotidiano da escolar e a gente não levá-lo em consideração. Então, no diagnóstico que nós fizemos, nós identificamos a presença de dois autistas, um com o espectro mais leve, outro com o espectro bastante severo, e planejamos o que nós podemos fazer, o que ele tem interesse. Então, os sons eram algo que atraía bastante. Então, assim, a gente deixou um instrumento na mão dele e ele ficou entretido o tempo inteiro, né? Dentro da dinâmica do que estava sendo trabalhado. Então, assim, lógico que afeta algum tipo de patologia, algum tipo de síndrome, mas o nosso papel, enquanto educador, é tentar extrair o máximo, né? Que esses sujeitos podem dar, apesar de suas limitações. Obrigado, André. Tem o André. Francisilene consegue abrir o áudio, Francisilene? Tem o André depois, também, na sequência. Anny, com relação ao protagonismo infantil, na pesquisa da BNCC, ela traz essa visão do aluno ser protagonista. Pelo que eu entendi, ela está afirmando, né? Que, de fato, isso foi algo que foi trazido na pesquisa e que também está na BNCC. Realmente. E é um desafio para a gente de olhar para essa criança não como uma tábua rasa, né? Não como alguém que precisa ser preenchido, mas alguém que tem experiência, tem desejos, anseios. E é protagonista, ali, sujeito do seu processo de desenvolvimento. Aproveitando o... O microfone aberto, ali, peço licença para responder a... Se não me engano, é Hanley. Ela perguntou, né? Ai, meu Deus, se eu trabalhei com o PCD. Não. Não, nessa PCD especificamente, não. Eu trabalho hoje em dia. Porque eu uso muita coisa na minha pesquisa e nas minhas aulas. E aí, são propostas de adaptação e de inclusão. Mas na pesquisa, não. Então, André, você tem... Pode falar mais uma questão. Acho que não é o André... Se eu falar aqui. Sou eu, sou eu. Sou eu, André Escudo Larek. Isso. É para o professor André. E também já pego um pouco do trabalho da professora Anne. E eu trabalho com, basicamente, recriação. Colônia de férias. E o que eu tenho percebido nas últimas... Nos últimos eventos que eu organizei. É... Se o professor André já percebeu algo com relação à... A utilização de telas por parte das crianças. E se isso... Se ele já percebeu algo. Ou se já estudou. Ou tem alguma linha de estudo sobre isso. Se está acertando o desenvolvimento. Desenvolvimento das habilidades motoras dos alunos. E... Entrando na pesquisa da professora Anne. Por conta desse uso de tela. E por ser uma colônia de férias no que eu trabalho. Os alunos já esperam... Que eu leve as atividades prontas. Eles nunca apresentaram... Nenhuma... Criatividade própria. Para mudar as atividades propostas por nós. Na recriação. E o máximo que eles pedem. Porque no início de todas as atividades nós fazemos danças. O máximo que eles... Principalmente as meninas pedem para fazer. São as coreografias de TikTok. É isso. Comercial ou... Comercial. Pode começar, Anne. Depois eu falo. André. Obrigada pela sua pergunta. É assim... Eu acho que é um... Eu acho que é um... No caso a... É uma... Né? De pensar. E eu não tive essas resistências lá. Inclusive as crianças eram muito criativas. De se colocar enquanto o que elas queriam fazer. O que elas desejavam fazer. Muito também a gente levava enquanto proposta. Hoje em dia. Se eu for olhar hoje em dia. Eu tenho também essa resistência. Principalmente as crianças um pouco mais velhas. Educação infantil. Não. Não tem esse problema de uso de telas. Não. Querem brincar. Querem jogar. Querem experimentar coisas novas. Eu não sei qual a idade da coluna de férias. Porque também se junta muita criança ao mesmo tempo. Isso não acontece nas instituições que separam as idades. Então eu não tive essa resistência na minha pesquisa especificamente. Então, André. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Você poderia repetir, por favor? Com relação ao uso das telas. Se o senhor já percebeu. Ou se já tem algum grupo de estudo. Ou estudo relacionado. A utilização das telas. Você está vendo? E se isso está limitando o desenvolvimento motor deles. Ou atrasando o retardo. Você fala celular, tablet. É isso, André? Estou conferindo? Isso, e sei lá. Agora, a hora de consumir muita coisa da internet. Então, André. De fato, é um fenômeno incontrolável. Eu acho que isso em todas as idades. Essa tecnologia está chegando cada vez mais cedo a essas crianças. Inclusive, muitos pais utilizam isso como subterfúgio. Para não ter trabalho com as crianças em vários ambientes. Eu já me deparei em situações que o pai dá um smartphone, dá um tablet. Para que a criança fique ali entretida e ele possa curtir de uma outra forma. Porque educar dá trabalho. A gente precisa interagir. A gente precisa estimular. Então, assim, a tecnologia, eu não vejo ela apenas como um vilã. É algo inevitável. Não dá para a gente negar a tecnologia. Mas de que forma a gente pode associar a tecnologia ao nosso trabalho? Então, assim, já vejo muitas experiências em que os professores levam o smartphone, por exemplo, corrida de orientação. Em que o uso da tecnologia, ela interage o ambiente físico com o ambiente virtual. Então, acho que nós temos que estar atentos a esse tipo de linguagem, né? Que é cada vez mais comum no nosso cotidiano. Não só com crianças, adultos, às vezes, hipnotizados, né? Não consegue tirar o olho ali do smartphone, das telas. É algo que a gente precisa enfrentar, não negando a tecnologia. Porque é a gente lutar contra um fenômeno cultural. Então, assim, de que maneira a gente pode associar, que a gente pode... Não tem aquele ditado popular, já que não dá para vencer o seu inimigo. Una-se a ele. Então, de que forma a gente pode estabelecer um diálogo entre o mundo virtual, entre o mundo físico. De que forma isso pode atrair os jovens, as crianças. Porque eu acho que se a gente resistir a esse tipo de situação, corre o risco de uma evasão, de um desinteresse. Então, como que a gente pode tentar conciliar, né? Dialogar entre essas diferentes linguagens que estão postas aí. Em relação à questão do protagonismo, a gente tem que observar, pessoal, as crianças nas suas práticas. A criança como praticante do cotidiano. Muitas vezes, a criança, ela não demonstra a sua intenção pela linguagem verbal. Mas a prática, ela é signatária de três, assim, dimensões indissociáveis. Uma é a dimensão ética, necessidade histórica de existir. Então, por mais cooptada, por mais coibida que a criança seja, né? Ela sempre vai dar um jeito de transgredir através dos seus corpos, de questionar esse modelo de educação, modelo de intervenção centrado no adulto. E aí, revela a dimensão estética, né? Que são pequenas pistas que ela dá através dos seus movimentos, dos seus gestos. Até, às vezes, o não fazer já é reveladora de um desejo, de um interesse, do que a criança está pensando ou sentindo. Então, acho que a gente precisa desenvolver um olhar atento, uma escuta sensível a essas diferentes linguagens que a criança endosemite, né? Porque a criança fala o tempo inteiro. Nós é que não estamos preparados para ouvi-la. E a gente vê muito nesses documentos, né? É preciso dar voz à criança. Acho que o mais importante do que é dar voz é dar ouvido. É porque a criança fala o tempo inteiro por meio de diferentes linguagens. A gente tem que ter essa sensibilidade para tentar, né? Entender, compreender quais são os seus desejos, quais são as suas necessidades, quais são as suas expectativas. E a questão também, né? Só concluindo, André, das telas aí que você falou, o gosto não é algo natural, né? O gosto também é uma construção social. A gente gosta do que conhece, né? E não gosta, né? Tudo que é ameaçador, tudo que é novo. E aí, o nosso papel, né? Enquanto educador, enquanto mediador cultural, é ampliar o gosto das pessoas para que elas não fiquem limitadas naquilo que elas estão acostumadas. Eu lembro até um projeto do Vitor Mello, lá no Rio de Janeiro, em que ele levou comunidades, né? Mais carentes para o teatro. Só que só levar a comunidade para o teatro não basta, porque aquele tipo de linguagem é uma linguagem que eles não estavam acostumados. Então, tem que ter todo um processo educativo para que eles entendam, para que amplie a sua compreensão e, dessa forma, também amplie, né? O gosto, o desejo, aquilo que faz parte das atividades da criança. Então, acho que o nosso papel é ampliar esses repertórios, ampliar tudo aquilo que antigamente vinha de uma maneira tão natural, né? Eu não precisei aprender na escola jogos, brincadeiras, mas, hoje em dia, com o processo de urbanização, das tecnologias, da violência, né? As crianças estão cada vez mais limitadas nessas experiências. Então, cabe a nós, professores, dar aulas bastante ricas, diversificadas, e viabilizar o acesso às diferentes manifestações culturais que nós temos no nosso país, né? Tantas manifestações, as crianças ficam sempre restritas às mesmas práticas. Obrigada. E, caminhando para o final, tem uma pergunta do Rodinei, né? Para a Anny, a gente já vai finalizar, tá bom? Já estamos no nosso limite aí de tempo, e aí eu tenho que liberar a turma de Vitória e Vila Velha porque já são nove e meia da noite aí, né? Temos família, né, Anny, André? Então, assim, só uma pergunta do chat aqui, você lê, Anny? Só para finalizar. Rodinei, né, Rodinei, se eu bem entendi a sua pergunta, qual foi o maior desafio no decorrer da sua pesquisa em relação às perspectivas dos alunos? Eu entendo, assim, de o que os alunos esperavam, né? Bom, se eu entendi, eu vou responder dessa forma. Na sua pesquisa em relação às perspectivas dos alunos, tá? Bom, assim, eram crianças, como eu falei, muito participativas, criativas. O Alexandre, já como professor, ele também já criava essa rotina de... dar liberdade para as crianças e autonomia a elas. Eu acho que o meu maior desafio foi conseguir fazer com que elas realmente participassem de tudo que era proposto ali, não só pela gente, mas também na forma de ouvir, né? Principalmente porque o futebol, todas as vezes que a gente sentava, e aí, o que vocês querem jogar, né? O que a gente quer brincar? Não, a gente quer jogar futebol. E aí, assim, eu tinha sempre que tentar intermediar os gostos, os anseios, os desejos ali da turma toda, se não era só o futebol. Então, o maior desafio foi esse, para que também houvesse ali a adesão de todos, e foi bem legal, assim, elas tiveram muita adesão. Isso foi um desafio, porque eu tinha... Os meninos só me pediam isso, mas também foi um desafio vencido, para que... Porque elas participavam com bastante frequência, assim, e vontade de participar. E aí, Edson, pode mais um, André? E aí, Edson, está com a mão levantada aqui? Claro, claro. Pode falar, Edson. O microfone. Boa noite, professor André, boa noite, professor Anny. É um prazer falar com vocês. Gostei muito do artigo de vocês, tá? É só, assim, eu trabalho muito com futebol masculino, né? Com sub-17. Então, na minha experiência, eu ainda não tive essa oportunidade que a professora Anny relatou no seu artigo, né? Que é muito bom. Então, eu vou colocar em prática para ver se a gente consegue, né? Ter essa mesma experiência que ela teve, né? Porque nesse momento, a gente está em... No meu sub-17 de jogador de futebol, eu ainda não tive essa experiência de ir ao aluno, né? Querer fazer o movimento, o treinamento. Ele propô, né? Essa atividade. Mas é uma boa alternativa, vou colocar em prática para ver, né? Como é que eles reagem nessa atividade, nessa treinamento. Em relação ao professor André, lá na página 31, que ele fala sobre o comportamento motor, né? É um texto, é um livro, né, professor? É um fascículo, é. Fascículo, tá. E ele é de 2010, né? Isso. Nós já temos aí 12 anos, né? E aí, professor, lá no finalzinho, o senhor deixa uma pergunta, né? Que não há consenso entre os pesquisadores, né? Sobre a questão das duas dimensões, né? A genética e o meio ambiente, né? Não há um consenso. Qual dessas duas dimensões tem, assim, prerrogativas sobre o desenvolvimento, né? Motor. E aí, eu queria saber do senhor se hoje o senhor chegou ao consenso, se eu tenho hoje uma resposta, se existe nenhuma prerrogativa nessa questão da genética e o meio, né? Qual delas tem a prerrogativa? Era isso. Poxa, Eliabson, já estava me preparando para dormir. Você veio com a pergunta espinhosa como essa. Assim, eu estou brincando, Eliabson, mas, na verdade, né? Esse é um dos grandes dilemas, né? No campo aí do comportamento motor. A gente não está lidando com uma ciência exata. Dois e dois são quatro e pronto, está definido. Então, assim, existem, né? Três grandes matrizes epistemológicas na compreensão do comportamento motor. Eu diria, assim, do comportamento humano de maneira mais abrangente, né? Envolvendo a dimensão também cognitiva, afetiva, social, não só a dimensão motora. Mas a primeira matriz epistemológica na filosofia é chamada de naturalista, né? Na psicologia de natismo é como se todo o nosso processo de aprendizagem e desenvolvimento já estivesse pré-determinado pela nossa dimensão genética, hereditária, é para aquilo que está no nosso DNA. Então, aqueles ditados populares, né? Filho de peixe, peixinho é, é pau que nasce torto, morre torto, acreditam que os limites e possibilidades do desenvolvimento já estão determinados, né? No nosso código genético. Isso é muito comum no discurso de professores de educação física. Ó, ele não nasceu para isso, ele não tem o dom daquilo, né? Então, a gente vê isso muito presente na fada dos professores. A outra matriz epistemológica, Oliel, é justamente o contrário, né? Que na... na filosofia, né? Vai chamar de empirismo, né? E na psicologia tem várias correntes, tem o ambientalismo, o comportamentalismo, o behaviorismo, né? É como se o indivíduo nascesse com uma folha em banco, uma tábua rasa, né? O meio é que vai dando todos os limites e possibilidades para o seu desenvolvimento, né? E essa perspectiva, ela supervaloriza a educação, porque acha, né, que os comportamentos podem ser moldados, né? Os limites e possibilidades podem ser dados por aquilo que o meio proporciona. Isso está muito relacionado às pesquisas ali do behaviorismo, né? Reonday, que ele fala o seguinte, que comportamentos seguidos de respostas aversivas tendem a desaparecer, comportamentos seguidos, né? De respostas positivas tendem a perpetuar. É o exemplo do cachorrinho, né? Que vai lá, cachorrinho pequeno, faz o xixi lá em cima do tapete da sala, você vai, esfrega o focinho, bate para o jornal, nossa, onde que ele tem que fazer, né? Duas, três vezes, né? Que ele fez ali na sala, você repete isso daí, como é o comportamento aversivo, ele tende, né? A desaparecer e fazer o xixi lá no lugar que você, que a gente indica. Então, isso é um pouco a ideia do estímulo-resposta, né? Dentro dessa perspectiva behaviorista. E, por fim, que é a perspectiva que eu acredito, Oliebson, né? É a vertente, né? Que na... 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 na filosofia, né? Chamada dialética, na psicologia chamada de interacionista, é que o desenvolvimento, né? E aprendizagem ocorre na convergência dos fatores hereditários, genéticos, dos fatores culturais, ambientais. Então, é na convergência, né? Nessas duas dimensões que o desenvolvimento se processa. Agora, mesmo assim, isso, Elie Alphson, não resolve a questão. Porque, por exemplo, vou pegar dois autores da psicologia, né? O Piaget e o Vygotsky. Ambos são considerados interacionistas. Entretanto, né? O interacionismo do Piaget atribui uma ênfase maior aos aspectos biológicos. Tanto é que ele classifica o desenvolvimento, né? É cognitivo em sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, em etapas pré-definidas pela idade, porque, né? O biológico é que vai determinar. Já o Vygotsky, não. Ele é um autor também considerado interacionista, ele não nega a dimensão biológica, hereditária, mas quem tem a prerrogativa no desenvolvimento é a dimensão social. Então, assim, eu me alio, né? A esses autores interacionistas, mas à justa medida, né? Aquilo que determina determinadas aprendizagens, a gente não tem como mensurar, tá? Por exemplo, tem questões, né? Tipo o atleta de uma prova rápida, sem metros rasos. A gente sabe que ali predomina fibras de contração rápida, né? Fibras vermelhas, que é mais comum nos negros do que nos brancos. Então, ali tem um fator genético que é determinante, né? Quando a gente fala em atleta de alto nível, né? Mas tem outras questões, né? Em que a experiência, as oportunidades, aquilo que o meio oferece é mais determinante do que os fatores genéticos. Então, isso é uma questão muito complexa, né? Mas, assim, para não deixar a sua resposta no vácuo, eu acredito nessa perspectiva interacionista, mas não há como mensurar, né? Até onde é uma determinação genética, uma determinação cultural, social, porque isso vale também para diferentes tipos de aprendizagem. Quando a gente fala do atleta de alto nível, ali tem um componente genético fundamental, mas quando a gente fala, por exemplo, numa questão de aprendizagem na escola, né? A pessoa, mesmo com todas as suas limitações, ela pode aprender. então, assim, eu diria que esse é um ponto crucial, né? Neuvráldico nessa discussão de saber quem tem a prerrogativa do desenvolvimento. Então, é uma questão que não está fechada ainda, tá? Ele é, Alisson. Gente, André, pode se despedir, ânimo, pode se despedir. E, assim, daí eu só vou, o pessoal que não fez a primeira atividade, tiver alguma dificuldade de acesso, é só informar o tutor, que a gente abre, né? Na princípio, a atividade está aberta ainda. A gente vai iniciar agora a segunda avaliativa, que é o texto, a partir do encontro de hoje, né? E o texto do artigo, vocês têm produzido, né? Um texto, valendo aí 50 pontos, metade da nota. Então, assim, o André e a Anny deram muito spoiler hoje, então, assim, é só pegar aí a fala dos dois, aí você consegue fazer um texto fantástico, né? Que é em cima do artigo dos autores. Tá bom? André, Anny, muito obrigado, deixa, né, uma palavra final para os colegas aqui, para eles se despedirem. As damas. Obrigada a você, Alexandre, obrigada, pessoal aí de... de onde é mesmo, gente? Foraim, 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 Ai, que legal. Gente, muito obrigada mesmo e fico com o convite para vocês visitarem nosso Espírito Santo, eu costumo falar que é meu país Espírito Santo, lugar lindo, tá bom? Então, sucesso aí na vida profissional de vocês e até uma próxima, se Deus quiser. Pessoal, agradeço aí a atenção de vocês, né, sei que não é fácil no fim do dia, muitos vêm aí de uma dupla, tripla jornada de trabalho, aqui de frente com a tela, né, de computador interagindo, então, sim, agradeço muito pela atenção, né, pela educação de vocês, né, de serem bastante respeitosos e eu acredito muito nesse encontro, né, na potência desses encontros, né, para a formação, como diria o velho Paulo Freire, né, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam em comunhão e aposto muito na potência do encontro, né, desse diálogo para que juntos a gente possa construir, né, caminhos significativos para a formação, a nossa formação, porque não são só vocês que estão em formação, né, a formação é contínua, é permanente, esses espaços são formativos para a gente também, então, agradeço a oportunidade, parabenizo aí o Alexandre, os demais gestores aí dessa formação e, assim, um grande desafio, né, pessoal, foi falar de um tema tão complexo e tão pouco tempo, né, eu fiquei até com, assim, com a sensação que foi meio corrido, mas, se tivermos outras oportunidades, estou aí aberto para a continuarmos essa interlocução, tá, muito obrigado. Nós que agradecemos, né, então, gente, boa noite, a gente vai estar, né, encerrando aqui, deixa eu parar a gravação, acho que tem que parar, isso. e aí,